Estou seguindo Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não falto, não falto não Estou seguindo Aquela linda salva de palmas Meus amigos, coisa boa é quando a gente entende a palavra de Deus e segue O inimigo pode ter levantado-se contra você na sua pior hora Normalmente é assim É quando você está meio desligado Você está no natural Você não tem buscado a Deus Não tem dado ouvido a palavra E ele vê que você está desarmado por um ataque que ele vai trazer até você Que ele vai produzir contra você E pode ser um ataque no corpo, na alma, no espírito, na família Em qualquer setor Mas quando você está bem preparado Não tem jeito Ele pode vir do jeito que vier Nunca tenha medo Nunca receie Pega o que a palavra de Deus diz E vai firme Pega-lhe firme ali Que você vai vencer em nome do Senhor Jesus Quem sabe ouvir o que Deus fala Sabe a decisão a tomar E é isso que vai dar vitória para você Em nome do Senhor Jesus Amém? Cadê o Fernandes Lima? Vem cá Fernandes Hoje eu quero ser bem objetivo aqui Porque nós já estamos chegando perto do dia 30 de agosto Que vai ter a grande festa no Rio de Janeiro E Deus vai abençoar muito Oxente Tem certeza? Tenho Oxente Com Deus Um presente É só alegria É gente para lá Gente para cá É E como é que está a Rosinha? A Rosinha está boa A Rosinha já está quase chegando Ela já falou que Já está arrumando as malas E já não volta Já no Maracanã você vai apresentar ela Já no Maracanã, Oxente Vai ser forte Você vai gostar da música da Rosinha Ficou linda demais Pessoal Fiz uma grande besteira Mandei embora a mulher que me amava Que me ensinava a palavra de Deus Isso vai fazer Quem sabe lá no Maracanã Alguém que mandou a Rosinha embora Tomou a decisão errada Ou a Rosinha que mandou a Rosinha embora Aí vai ter que vir ambos Que às vezes a Rosinha que mandou a Rosinha embora Depois cai em síntese Não, eu tenho que trazê-lo de volta E vamos fazer tudo para trazer de volta aí Que ritmo ficou, Fernandes? Ficou aquele rastapé gostoso Aquela coisa bem chachada Bem o... Um goiano, um pé de serra Um goiano, pé de serra Não é o chachado mais não Não, chachado não é aquela coisa mais agitada Isso aqui é o rastapé Tá bom E hoje vai cantar o quê? É direito meu, é direito seu De todos nós De todos nós Mas como é que nós exercemos esse direito, homem? Quando nós usamos a autoridade que Jesus nos deu E assumimos a ele como nosso salvador Nessa hora vem aquele entendimento? Na hora a gente toma posse Então hoje é dia de bênção aqui É dia de vitória Hoje você vem aqui para ser abençoado Amém, Jesus? Vamos aplaudir o Senhor É direito seu, é direito meu Seja ousado, tome posse e você já venceu É direito seu, é direito meu É benção garantida, foi Deus quem lhe deu É direito seu, é direito meu Seja ousado, tome posse e você já venceu É direito seu, é direito meu É benção garantida, foi Deus quem lhe deu E é só tomar posse da vitória A derrota, o medo e a timidez Não combinam com o cristão Não percam o foco, é a sua vez Jesus é a direção No calvário Jesus triunfou Sobre a dor e a maldição Por esse irmão, acorde aí Não deixe a peteca cair Veja-se da glória e faça valer o que é seu por direito Pois em Cristo Deus o fez Um filho perfeito É direito seu, é direito meu Seja ousado, tome posse, você já venceu É direito seu, é direito meu É bênção garantida, foi Deus quem lhe deu É direito seu, é direito meu Seja ousado, tome posse, você já venceu É direito seu, é direito meu É bênção garantida, foi Deus quem lhe deu Se precisa de cura e de paz, vem Se precisa de cura, de vida, de paz Creia, irmão, você é capaz Quem lhe garante a palavra de Deus Não dê ouvido a Satanás Se levante do chão, sacode a poeira Repreenda todo o mal Tenha acesso à bênção quem quiser No nome de Jesus de Nazaré Sacode a poeira, irmão Não seja um crente com defeito Afinal, ser feliz e ver bem É seu direito É direito seu, é direito meu Seja ousado, tome posse, você já venceu É direito seu, é direito meu É bênção garantida, foi Deus quem lhe deu É direito seu, é direito meu Seja ousado, tome posse, você já venceu É direito seu, é direito meu É bênção garantida, foi Deus quem lhe deu É direito seu, é direito meu Seja ousado, tome posse, você já venceu É direito seu, é direito meu É bênção garantida, foi Deus quem lhe deu É direito seu, é direito meu Seja ousado, tome posse, você já venceu É direito seu, é direito meu É bênção garantida, foi Deus quem lhe deu É povo de Deus, é direito meu É direito seu, é direito seu Olha lá no Calvário, Jesus Ele declarou, pai, tá consumado E lá foi nos dado o direito da vida E o direito da vitória É direito meu, é direito seu Tome posse da vitória, crente É direito seu, é direito meu Você é gostado, pode morrer, você só recebe É direito seu, é direito meu É bênção garantida, foi Deus quem lhe deu Glória a Deus, obrigado Vocês que são do interior E o Fernando está fazendo muitas campanhas Aliás, a Bruna Martins, a Daniela Rizzucci O Davi, Fernandes, esse pessoal todo de louvor aqui Estão em grandes campanhas E o bonito que é só cantando, não São pregadores que estão libertando o povo E está sendo abençoado Eu fico só ouvindo as boas notícias Como quase um trabalho, nada, né pessoal Aí eu tenho tempo de ficar ouvindo boas notícias Do pessoal contando o que está acontecendo E Deus tem abençoado bastante Deus tem feito cada maravilha Como hoje aqui quer realizar Esse dia por causa da eleição O nosso tempo está diminuído Na Band, é só 40 minutos Então eu tenho que condensar tudo Mas depois que termina Como na RedeTV tem na RIT Aí eu ainda tenho mensagem para dar para vocês E abençoar E está sendo uma verdadeira bênção Eu não fico triste não Porque eu, afinal de contas Os candidatos também têm direito de apresentar As propostas dele Fala, eu não voto mais em ninguém Eu acho errado Porque tem que escolher o melhor Se queremos renovação Continuação Cada um decide por si E é bom que aconteça isso aí Porque a gente vai pagar o parto depois Quer dizer Quem paga o parto é o povo Bem ou mal Então que tenha boa decisão E que Deus te ilumine Em nome do Senhor Jesus E o Senhor E o Senhor orienta alguém Orienta o Jesus No seu coração Isso aí eu tenho Eu tenho como orientar Porque com ele eu estou só 60 anos Seguindo o caminho dele E ele tem me abençoado bastante E vai continuar abençoando Por falar em abençoar O rei Davi Aqui no Mero Clônicas Capítulo 14 O versículo 16 e 17 Fala de um assunto muito importante Quando ele acabou de tomar posse Os filisteus se reuniram E fizeram uma surpresa contra ele Às vezes acontece com você também Missionário Na melhor fase da minha vida com Deus Aconteceu uma coisa Aí eu perdi a paciência Não podia ter perdido Você devia ter orado a Deus Você vê que maldade O rei Davi é colocado no rei de Israel E quando acabou de tomar posse Chegou o resultado Os filisteus vieram todos contra você O Davi foi e procurou a Deus O que eu faço? E Deus deu orientação Certíssima Em qualquer situação Faça a mesma coisa Procure o Senhor Deus Aqui no 14, 16 e 17 Está escrito assim Depois que Deus deu orientação E fez Davi como Deus lhe ordenara E feriram o exército dos filisteus Desde Gibeão até Gezer Aqui tem uma lição muito importante Na sua casa o inimigo se levantou E você é a pessoa É a única que serve a Deus Ou a que mais entendimento tem Os outros são aqueles cristãos Cristãos mornos Que fazem mais ou menos a obra de Deus E não se levantam Você está na cabeça ali Então você deve sentir de Deus Qual a instrução para todos E daí tem que assumir A pessoa que é servo de Deus Ele tem que ser pessoa sim De ânimo Pessoa de Servo de Deus Não vou falar de opinião Mas servo de Deus Deus falou Nós vamos fazer isso E quando Deus falou com Davi Deu as instruções Davi seguiu exatamente O que Deus falou E o resultado foi que eles feriram Todos que estavam ali Os filisteus Não importa quantos eram Todos eles perderam a batalha No versículo 17 diz assim Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Assim se espalhou o nome de Davi Por todas aquelas terras E o Senhor pôs o seu temor Sobre toda aquela gente Era necessário O Davi estava assumindo um reino Que ficou dividido durante sete anos Um dos filhos lá do Saul Estava tentando reinar A coisa não estava bem Reinava só sobre parte Aí deram o reino todo para ele Quando ele assumiu Aconteceu esse ataque maligno E Deus permitiu E permite hoje Que o inimigo se levante Contra você Contra a sua autoridade Contra o seu nome de servo de Deus Com uma coisa terrível Mas você tem poder Para poder desfazer aquilo Foi só o Davi se levantar E fazer o que Deus disse O nome dele Está aqui Se espalhou Por todas aquelas terras Os reinos ao derredor Ouviram Olha Israel Agora há um homem Que é diferente dos outros Ele não só luta Ele luta e vence Com ele não tem derrota Porque os filisteus Se reuniram Fizeram ali um trabalho grande Era para ter acabado Com ele para sempre E ele simplesmente Por duas vezes Mais tarde se puder Não vão ver Essas duas vezes aqui O Davi se levantou Seguiu as instruções De Deus E foi E aí começa Aquela conversa Como quando Josué Tomou Jericó A Raabe disse Para os espias O nosso coração Está desmaiado Porque nós ouvimos Falar do que Deus Fez por vocês Lá no Egito Como tem ajudado Vocês até hoje E isso é questão De dias Nós sabemos Que vocês vão Tomar essa cidade Que vão Ninguém aqui mais Está firme Naquela confiança Dele E isso é preciso Que aconteça Com você Não só Para as pessoas Semelhantes Nossos Respeitarem você Como filho de Deus Mas para que os poderes Das trevas Saibam Que se mexer com você Você tem uma intimidade Com Deus Você entra na presença Dele Ele dá o poder E vem a A unção de Deus Aí quebra Qualquer poder Maligno Destrói Então Deus permitiu Que isso acontecesse E isso aqui Tudo é simbolo É tipo Do que acontece hoje A Bíblia fala isso Tudo o Velho Testamento É o que acontece hoje Assim se espalhou O nome Davi Por todas aquelas terras E assim Tem que se espalhar O seu nome Como servo de Deus Como serva Do Senhor Deus A senhora Não tem que achar Ah mas eu não tenho Eu tenho poder Independente Se eu tenho força física Ou não Isso aqui é muito maior É unção de Deus Quer dizer Não tem nada Da força física É da sua fé em Deus E com essa fé em Deus Você Seja quem for Subjuca os poderes Maligno Espalhou E não só O nome dele E o temor E o seu temor Sobre toda aquela gente Eles quando falavam Davi Pensam direitinho Nós vamos ter problema De vez em quando Aparecia um louco Ah que problema Coisa não Vou mostrar Vinha E o Davi Davi dava A resposta Exatamente Como tinha Seu dado Deus está Falando conosco Hoje Comigo e com você Você agora Que está abençoado Missionário Quando eu estou Sendo abençoado Ou recebi uma benção Ou veio alguma coisa Estou em frente Deus Deus Como é que eu faço Agora Que o senhor Vai espalhar O meu nome E o terror Que o senhor Tem me dado Essa capacidade De agir Contra o mal E eu vou ser Essa pessoa Que o senhor Quer que o seja Esse é o recado Para nós Deixe-me orar Com você Pai Em o nome De Jesus Eu venho Abençoar Essa pessoa Que está Orando comigo Que precisa Deus De uma ajuda Há muita gente Que está necessitada E tem pessoas Que hoje Obtiveram a resposta Do porquê Muitas vezes Quando estão Bem espiritualmente Ou quando estão Se levantando Ou receberam Uma benção Vem aquela Enxurrada maligna E eles ficam Todos derrotados Agora não vai Essa pessoa Sabe Como se lê Os versículos Anteriores Aqui do Capítulo 14 Desde o versículo 8 Ela verá O que é preciso Fazer Para vencer Os inimigos Oh meu Deus Ajude Essa pessoa Agora Essa que disse Eu vou parar De crer em Deus Porque não funciona Não Deus Ela só está de pé Porque ela Creu no Senhor E esse mal Que está nela Pai Envie agora O teu fogo Onde estiver Em qualquer parte Do corpo Em qualquer nervo Em qualquer músculo Em qualquer órgão Toda a Anormalidade Seja agora Dominada Destruída E essa pessoa Se torne vencedora Em nome de Jesus Amém Olha amigos Do Rio de Janeiro Está chegando Dia 30 Vai ser a festa Lá no Maracanã Vão estar Conosco Os cantores Vão estar Conosco Ali o povo O povo de Deus E nós queremos Que você venha Que Deus Vai fazer Coisa linda O Davi Soares Estará O Fabiano Estará O Fernando Estará A Bruna Martins A Bruna Olli E vai ser um dia De muita benção Em nome de Jesus Roda esse anúncio Por favor Não existe pedaço De terra Mais importante Para o futebol Brasileiro Não existe Metro quadrado Mais relevante Para a nossa Relação Com a bola Este lugar É o estádio Jornalista Mário Filho Mais conhecido Como Maracanã Um lugar Especial Onde brilharam Os maiores Craques Do gramado E de fora dele Também Estivemos aqui E milhares De pessoas Uniram-se Para receber A luz Que é Jesus Com a oração Forte Desse Grande Homem De Deus E agora Um cenário Que ganha Cara nova Para receber A Copa do Mundo De 2014 Se prepara Para a Primeira Festa Depois Da Grande Reforma 30 de agosto 30 de agosto Às 16 horas É chegada A verdadeira Volta da vitória Com o missionário R.R. Soares No Maracanã Você Não vai querer perder Vai? Eu vou estar no Maracanã Quem está no Rio Diga a mesma coisa Eu vou lá Em nome de Jesus Agora nós vamos A novela da vida real Por favor Eu casei assim Em 86 No início Era uma benção Muito bom Mas após Aí É que Começou a vir Uns problemas As vezes Influência Até mesmo De companheiros De trabalho Sabe Aquele negócio Vamos sair Vamos tomar Negócio No bar Vamos tomar Cerveja E é onde Tudo começou Acabei vindo A conhecer Uma determinada Pessoa Daí por diante Começou a rolar Esse problema No caso Que foi Foi quando Já entrou a parte De adultério A gente discutiu Ele pegou E foi embora Foi difícil Fiquei depressiva Entrei em depressão Eu tomei um choque Com isso também Eu cheguei até Ficar em depressão também Eu era novo Mas foi um baque Para mim Foi muito triste Parei de limpar a casa Parei de fazer comida Parei de fazer tudo Chegou a ponto De empunhar uma faca Naquele momento Eu queria matar ela Por causa Que ela destruiu O meu casamento Teve um tempo Até que ela entrou Se trancou Dentro do banheiro Com muito remédio Na mão Para tomar Aí eu fiquei pensando Comigo Sabe Meu Deus O que eu estou fazendo Na minha vida Já comecei a querer mudar Já Eu não consegui Eu achava que Não tinha solução Uma sexta-feira Eu estava saindo Para trabalhar Eu liguei a televisão Show da fé Foi quando o Espírito Santo Falou pela boca Do missionário Você que está saindo Para trabalhar agora Você acha certo O que você está fazendo Com a tua família Se você não acha certo Eu vou fazer uma oração Agora Se você quiser A minha oração Coloca a tua mão No seu coração Eu recebi aquela Oração Naquele momento Mas eu senti Assim como algo Saindo de mim Naquele momento Ali eu já senti Aquela vontade De ir para a igreja De buscar Ao voltar do trabalho O carro dele Para de funcionar Na frente da igreja Da igreja da graça Ele entra E assiste o culto Que fala completamente Tinha parado de beber Ele começou a assistir Os programas da igreja Aí foi que ele foi A presença de Deus A presença de Deus Hoje eles são patrocinadores E são fiéis Eu senti no coração A vontade E o desejo De patrocinar Porque através do patrocínio Você ajuda o missionário A ministrar o evangelho Nos quatro cantos Desse país Deus restitui o lar da gente Deus restitui a nossa família Deus restitui a nossa casa Em geral As nossas vidas Transformou tudo A gente está fazendo a obra Ela está comigo também Fazendo a obra do Senhor E nós estamos juntos É como dizer a palavra de Deus Até que a morte os separe Hoje eu sinto um carinho Um carinho mais especial Porque antes era só mágoa Tristeza Hoje eu estou feliz Graças a Deus A casa toda está servindo ao Senhor Em nome de Jesus Hoje é uma bênção Hoje Deus transformou totalmente mesmo Ele restituiu o que o diabo Havia roubado de mim A glória da segunda casa é maior Oh Jesus Obrigado hein Glória a Deus Walter Quer dizer que houve uma libertação Na sua vida Totalmente missionário O que acontece Quando há um adultério É prisão É preciso haver libertação A pessoa está presa A pessoa muda a cabeça Ela pensa como o diabo pensa Ela acha que está certa Que não tem problema Ela que tem que fazer Que agora que é feliz Mas quando ela tem oportunidade De ouvir a palavra e crer Como você criou naquele dia Que eu orei ali Aí Deus libertou você De uma hora para a outra E foi só mostrando Que era Ele que estava fazendo a obra O Senhor foi muito usado Naquele momento ali missionário Eu saindo do meu trabalho Quando eu liguei a televisão O Senhor lá pregando O Senhor tinha pregado E o Senhor já estava na oração E eu aceitei aquela oração E eu senti assim como algo Saindo de mim naquele momento Eu vi que já não era mais eu Fui trabalhar O dia foi que foi uma maravilha Foi muito gostoso Trabalhei bem E a tarde mesmo no caso Eu já tinha o desejo Assim de ir para a igreja Para buscar o presente de Deus E o carro estragou ali Foi na porta da igreja Parou lá E quem disse que o carro Queria pegar É um santo defeito esse É verdade Aí três vezes o missionário Eu dei na chave E lá ele pegar Depois assisti O obreiro pegou Ele falou assim Entra, assiste um culto Eu conheço um pouco de mecânico Na hora que acabar Eu vou lá e te ajudo Vai, então vamos lá E eu tinha comprado uma bíblia Aí eu falei Vamos lá então Nós entrei e assisti o culto A palavra veio de encontro Aí eu falei Agora acabou o culto Falei Agora o negócio é para ir para casa agora Fui lá Dei na chave O carro pegou Aí o obreiro falou para mim Assim, ó Fala o seguinte Desliga e liga novamente para ver Aí sim eu fiz Eu desliguei E liguei novamente E o carro pegou E depois? Continuou pegando sempre? Continuou pegando sempre Fui trabalhar no outro dia Sem problema ali Deixa eu falar agora com a esposa aí E agora tem alegria em casa? Tem Acabou todo aquele negócio? Acabou Viu o marido libertar Também libertou a senhora? Sim Como os filhos falaram Quer dizer Aquele ato atrapalhou toda a família? Atrapalhou Deixa eu falar com o Walter Walter, você está perguntando que igreja? Lá na Avenida do Jardim São João Você falou que está na obra Fazendo o que na obra? Somos obreiros lá A obreira da Casa de Deus E quem é o nosso pastor? É o pastor Ailton Mesquita Deixa eu falar com a Ailton aqui Tudo bem, irmão? Tudo bem, missionário Qual o seu endereço lá? Estamos agora em um novo endereço Ali na estrada do Saboó Número 21 No Jardim São João Saboó Saboó Isso Número 21 Aqui em São Paulo tem freguesia do Ó E tem um Saboó também É, estrada do Saboó agora Novo endereço Número 21 No Jardim São João Em Guarulhos E que dia que você tem lá As reuniões? Quarta, sexta e domingo São os horários ali Para pessoas que estão De repente passando Pelo mesmo problema Que eles um dia passaram Quarta, sexta e domingo Que horários são? Nove da manhã Quarta e sexta Às três da tarde E às dezenove e trinta E domingo? Domingo às oito E às dezoito Em nome de Jesus Tá bom, Deus te abençoe lá Val, Deus te abençoe E vamos aplaudir a Jesus Nosso Deus é tremendo Meu irmão Sem dúvida Nos céus Os patrocinadores Vão ver o que Que o trabalho deles Realizou Em favor da humanidade Em obediência À palavra de Jesus E a recompensa Será eterna Se você Já sentiu A chamada de Deus Missionário Já bateu no coração Se não bateu Eu não peço Nem que você se inscreva Porque isso aqui É ministério Eu estou no ministério Porque eu senti A chamada E Deus confirmou Eu nunca mais Que eu pus a mão No arado E olhei para trás E não quero olhar Já estou com mais de Quarenta anos de ministério E olha Quero chegar De consagrado Eu estou com trinta e nove O ano que vem Faz quarenta Vamos fazer a festa Dos quarenta anos de unção Isso é consagrado Mas tem anos Antes de trabalho Para provar Desenvolver o dom de Deus E hoje é o seu dia De começar esse ministério Que Deus está lhe chamando Para ser patrocinador Vamos passar a inscrição Você preenche Hoje não é o dia Que você vai contribuir A não ser que você queira Depois lá no balcão Do patrocinador Eu só quero esse papel seu Porque com seus dados No último dia do mês Eu quero colocar você Diante de Deus E se Deus está mandando Escreva o filho Escreva a filha Tem gente que está atrasada E já deveria ter escrito E deveria ter Já cumprido o compromisso Porque está atrasado E o diabo está fazendo A destruição Que não é de hoje Assim na sua vida financeira Deus está falando Escreva a sua empresa Que nem existe E você diz Mas como é que eu vou escrever O que não existe Se não chama Não venha Mas chamou Venha Você é o juiz Da voz de Deus Quem ouve a voz de Deus Está vendo Deus Não com os olhos físicos Está vendo Deus operar E todo aquele Que ouve a voz de Deus Essa pessoa vê Deus Ele entende como é Deus O que Deus quer da vida dela De qualquer lugar Ligue para nós Para o Rio Ou São Paulo No Rio O telefone é 21413510 Zero prestador É 21 Para quem está longe 21413510 E em São Paulo É 3352 5870 3352 5870 0 prestadora 11 Também você pode escrever No nosso site Ongrace.com Que é acessado Por milhares e milhares De pessoas Todo dia E também no Facebook Do missionário Se você nunca acessou O Facebook Você tem que colocar Na sua internet www.fb.com www.ofb.com Barra Missionário É Réi Soares Se você já acessa É só colocar Missionário Soares E aí você também Pode se inscrever E enquanto eles vão Se inscrevendo Vamos falar com a Dona Eliana Lá no shopping Dona Eliana Tudo bem? Tudo bem Missionário E Dona Eliana E aí que negócio Que nós fizemos O rolo Fizemos no programa Anterior Que a senhora anunciou A promoção dos CDs Para o dia 12 Eu falei que era dia 5 É missionário Do dia 5 Até o dia 14 De setembro Nós teremos A promoção Mais impedível Do ano Nós já temos Anunciados Para os nossos clientes Essa palavra impedível Teve um ministro De um governo Passado Que inventou Essa palavra O pessoal Gozou ele a vida toda Essa palavra Não existia Mas ele criou Ele é o neologista Criador de palavras Então Mas a senhora É criador de produtos Bom Minha Dona Eliana É Só tem coisas boas Aqui no shopping Do povo Missionário E nessa promoção Não serão pouquinhos CDs não Serão 78 títulos De CDs diferentes Dos melhores CDs Por apenas 9,90 Isso mesmo É Isso aqui Eu já expliquei O seguinte Eu fiquei muito chateado Eu chutei a mesa Como se diz Porque fizeram o balaio Que teve sucesso Mas só puseram o filme E puseram 3 CDs Que eram como dizer Tipo o encalho Falei não Não brinca com o povo nosso Não Vocês vão colocar Todo aquele que pode Aí fizeram um levantamento E conseguiram 78 títulos Mas você é dirigente De primeira linha E o preço é 9,90 Aí alguém diz assim Mas se essas revendedoras Foram lá e pegar E comprar 10, 20, 50 Bom para elas Vão ganhar o dinheirinho Delas Para todo mundo Eu não tenho nada Que ninguém ganha o dinheiro Não Ao contrário Eu quero que todo mundo Ganhe e prospere Quer dizer Enquanto tiver o estoque Vai ter ali Do dia 5 Ao dia 14 De setembro Agora Mas pode ser Que termine Entre o dia 5 Porque aí se acabar O estoque Acabou É a promoção Do balaio É o caixote do CD Vamos falar assim Não é Dona Eliana Isso Exatamente Vai ser isso Que vai ter aqui No Shopping do Povo E aproveita Quem quiser Bastante títulos Venha logo no comecinho Para não perder Porque como o senhor disse Agora tem um livro Que a senhora está com ele Na ponta da língua Está uma coceira aí O que é isso É verdade Missionário Eu queria muito falar dele Porque já tem tantas ligações Perguntando Se já chegou Então fala Chegou Missionário O livro Bençãos da Primavera Que está lindo Missionário Todos são lindos Mas esse veio Com uma capa almofadada Está bonito Por dentro e por fora Está uma beleza Está bom Então depois do culto Vocês passam ali Fazem uma visita A Dona Eliana Lá no Rio Do lado da Igreja Madureira Em Campos do Huerta Casa No início da igreja E de qualquer lugar Você acessa O Shopping de Deus Pelo telefone Zero Prestadora 21 21 4 1 5 1 0 2 1 4 1 5 1 0 0 Ou no site www.s de shop www.spovo.com.br E vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Qual é a condenação Do diabo Que a Bíblia fala Em 1 Timóteo Capítulo 3 Versículo 6 E como eu posso sair dela Caso tenha caído Não, você não caiu não Para com isso Se você fosse católico Eu ia se vencer Tudo O crente Está amarrado Em nome de Jesus Vou cair em nada É o orgulho E a vaidade E se caiu nela Você não sai mais Que é a condenação dele Você pegou a condenação dele Que é irrevogável Os nomes de Deus São irrevogáveis Mas a condenação Também é irrevogável E glória a Deus Que você não caiu não Mas deixa Depois eu faço A outra pergunta Deixa eu agora Falar da nossa TV Mas está uma bênção Meu irmão O povo de Deus Está sendo abençoado Por esse sistema de televisão Que Deus nos permitiu colocar Roda para mim Um momento Nossa TV Por favor Minha mãe falava Muitos palavrões Em casa Andava muito nervosa Quando eles instalaram A nossa TV Aí eu falei Para minha mãe Mãe A senhora precisa assistir A nossa TV Mãe um pouco De ficar A casa Chamava ela Para o meu quarto E ficava Deixava na nossa TV O dia todo Na oração Aí ela ficava assistindo Aí nisso Foi entrando No coração dela A palavra Ela foi já Ficando mais calma Ela já não estava Mais falando palavrões Ela só fala de Jesus A nossa TV Olha Mudou muito A vida da minha mãe E a minha também Porque eu fiquei Mais feliz Com a nossa TV Em casa Você vê que coisa séria A mãe dela Que destino teria Já com a certa idade E falando só palavrão Dia, noite e dia Quer dizer Isso pode estar acontecendo Na casa de muita gente Uns dizem que não creem em Deus Outros tomam um caminho De ver Por quê? Porque não tem esse contato Com a palavra de Deus A Bíblia diz Que a palavra de Deus É como um martelo Que esmiúça a penha Coloca na sua casa Você vai ver Você A sua metade Os seus filhos Quem mora ali Vão ser abençoados Mas vão ser Abençoados Pouco no muito Porque cada revelação Que Deus está dando É um sistema De televisão Que hoje tem Oito canais evangélicos Vai passar para doze Agora com aumento De canais Vamos ter Isso é Saúde completa Espiritual Na sua casa A mensalidade Nem pensa nisso É menos da metade Do outro sistema De assinatura Só que eles não tem O que nós temos Canais evangélicos E tem o que nós não temos São os canais imorais Nós temos 36 canais Vai passar A cerca de 60 Um pouco menos Ou um pouco mais E nós vamos manter Esse preço Por mais um ano Para todo mundo ter Então aproveita agora Os irmãos vão passar Aí você pega Preencha essa parte de baixo Põe seu nome Seu telefone A melhor hora de ligar Já vamos ligar Amanhã Depois da manhã Já marcando o dia Da instalação E meu irmão Isso é ministério Nós estamos aqui Um grupo de pessoas Dedicadas A ajudar Ao povo já de Deus O povo está sendo de Deus As pessoas que precisam De bênção Ao invés de deixar Confusão estar lá Na sua casa Deixa a salvação Entrar na sua família De qualquer lugar Ligue para São Paulo Ou para o Rio São Paulo Telefone é 2126-5888 0 Prestadora 11 2126-5888 E no Rio 3265-5000 0 Prestadora 21 3265-5000 Ou no site NossaTV .tv.br Deixa eu abençoar Quem está em casa agora Porque em seguida Depois o programa Continue com a gente aqui Pai Eu entro em nome de Jesus Em oração Em favor de quem está em casa No início do culto Eu estava pensando Uma pessoa Que está com um grave problema No nervo ciático Na perna esquerda Obrigado que eu não esqueci Pai Pois eu vou abençoar Essa pessoa agora Dizendo Em o nome de Jesus Todo mal Este e qualquer outro Saia dessas pessoas Estou orando comigo Em nome de Jesus E não volte mais E amém Agora pessoal Nós vamos continuar Porque tem mais coisa aqui O nosso programa Não acabou Foi só essa parte Vamos a segunda pergunta Que não tinha conseguido Tem mais coisa ainda Roda por favor A segunda pergunta Missionário Como eu sei Que estou dando Um conselho certo Quando você dá O conselho Da palavra de Deus Pode escrever isso aqui O nosso conselho Pode até parecer certo E ajudar bastante Quando nós damos Com muita vontade E também já com experiência Mas não tem como igualar Ao conselho que vem Pela palavra Você está aqui na igreja Deus é sábio Deus sabe Que vai mandar uma pessoa Semana que vem Daqui um mês Lhe procurar Com certo assunto Então você fica pegando O que está fazendo Aquelas revelações Você escreve direitinho E está sempre lhe meditando Isso é para você Para os seus familiares Para os seus amigos E numa hora dessa Uma pessoa chega e diz Olha Eu estou com tal problema E você diz Olha Eu já tenho a resposta Na palavra de Deus Lá em Jó Em Isaías Em Pedro Onde for o que Deus Tocou no seu coração Está escrito dessa maneira Agora uma boa coisa Sempre você ter a Bíblia Com você Porque uma coisa É você mandar Falar É a pessoa Prestar atenção Quer ver? Nem prestou muito Ela está tão atordoada Aí você abre a Bíblia De vez em quando Eu faço isso E pega um versículo E diz Lê por esse versículo aqui Aí a pessoa vai dar atenção Eu Eu porém Irmãos Ele não está acostumado A ler a Bíblia Se prego Ainda A circuncisão Porque sou Pois Perseguido Logo O escândalo da cruz Está aniquilado Então por que Estou sendo Perseguido? Aquilo que Deus Falou Olha Essa palavra que você leu O Senhor O Senhor Deus Na mensagem do missionário Do pastor Jármen Do pastor Pedro E qualquer outro pastor Falou isso comigo aqui E eu já pratiquei isso Está no meu coração Mas falou comigo também Então essa é a sua palavra Vai orar? Ore com essa revelação Você não precisa mais Ser perseguido Porque você é do povo Que já tem a marca de Cristo A circuncisão é a marca de Cristo Era física no Velho Testamento E agora é espiritual Você no mundo espiritual Está marcado A pessoa vai crer É muito mais Do que você ler Porque ela nem entendeu Ah, tudo bem Gostei Falou até coisa errada É, às vezes falou Só para querer te agradar Então vamos ver aqui agora E quantas pessoas Já mandei A pessoa parou Obrigado pastor Valeu Até meio emocionado Então é gostoso A gente fazer isso Por isso nós dizemos Por exemplo A pessoa Que tem a nossa TV Vem em casa Me perdoe falar Da nossa TV Mas é verdade Ela tem 24 horas por dia Acesso Ao que Deus está dando aqui Agora com o aumento Vai ter o canal Show da Fé Número 2 É o mesmo programa do dia 24 vezes por dia Então não vai ter uma pessoa Que tem a nossa TV Eu não tive tempo Eu estava ocupado Na hora do programa Não peguei Não De hora em hora Vai ter o mesmo programa E o canal 2 Não vai ter o programa do dia Vai ser os programas antigos Que também trazem Muitas revelações Isso que nós estamos fazendo Por quê? Porque nós queremos Ajudar você Nós queremos que você Seja uma benção E você será essa benção Em nome do Senhor Jesus De Nazaré Vamos agora A Abrir o coração Por favor Missionário Tenho 71 anos Sou viúva e mãe de 8 filhos Sendo um deles adotivo Dei o meu melhor para criá-los E hoje não vejo recompensa Por ter sido uma boa mãe Minha filha caçula de 40 anos E meu neto de 18 Estão morando comigo Eles me maltratam Xingam Gritam E não ajudam em casa Para piorar Veio uma outra neta De um ano e meio E nada mais Fica no lugar Estou exausta Missionário Não aguento mais Cuidar de criança pequena Minhas pernas Tremem Tenho um filho Dependente químico Que está morando Nas ruas Eu fiz o que pude Para evitar essa situação Mas ele me agride Tenho uma única filha Que quer me ajudar Mas ela mal pode Com a própria vida Missionário Preciso de ajuda urgente Não estou suportando mais Evidente Então vamos ouvir A palavra de Deus Que ela virá pela palavra É a primeira crônica Que nós estávamos falando No versículo No capítulo 14 No versículo 8 Nós falamos do versículo 16 e 17 Agora eu vou falar Do que está aqui Ouvindo pois Os filisteus Que Davi havia sido Ungido o rei Sobre todo Israel Todos os filisteus Veja aí Todos Subiram em busca De Davi O que Ouvindo Davi Logo saiu Contra eles Primeira lição Não se teme O mal Não fuja Do mal Não banca Aquilo essa medrosa Que pega a coberta Põe sobre a cabeça Está comendo Bicho papão Se ele é bicho papão Ele sabe tirar a coberta Mas ele acha Que ali está protegido Não eu não vou pensar Nessas coisas Estou livre Está não A destruição está chegando Levantou-se contra você Na sua alma Na sua família No seu corpo Tem que sair contra Tem que estar predisposto A pessoa que é de Deus É Provérbios 28.1 A tradução atualizada diz Que ele é intrépido Como o leão Intrepidez Significa ausência De medo Nós não temos Que temer Das forças Do maligno Eu já vi Cristão Antigo Pelo menos Diz que é cristão Porque a palavra Cristão É parecida Com Cristo Não gosto De ver uma pessoa Manifestar demônio É claro Que ninguém Olha aquilo Com prazer Mas existe E tem que manifestar Para poder mandar embora E o cristão Que é de Deus Ele tem vontade Que manifesta mesmo E ora Até manifestar E põe para fora Porque aí o demônio Está ali acabando Com a pessoa Então tem que levantar E contra E o Davi Se levantou Mas o Davi O que ele fez Não que se levantou Ele se levantou E saiu contra eles Aí E vindo os filisteus Se estenderam Pelo vale dos refaíns Então Davi consultou A Deus Consulte a Deus Essa senhora da carta E você com qualquer problema Subirei contra os filisteus Deus já disse Para subir Então não precisa consultar Mais nesse sentido Jesus mandou Que pregássemos o evangelho E expulsássemos os demônios E nas minhas mãos Os entregará Já foram entregues Quando ele disse Em meu nome Expulsaram o demônio Os demônios estão na nossa mão Podemos expulsá-lo A hora que quisermos E o Senhor E o Senhor lhe disse Sobe Porque os entregarei Na sua mão Já nos entregou Meu irmão Hoje é diferente O Velho Testamento Das promessas Se cumpriu no novo Agora nós estamos No tempo já do cumprimento Deus não tem que cumprir A cura divina Já cumpriu Você tem que tomar posse dela Deus não tem que cumprir Nenhuma promessa Já cumpriu Todas que estão ali Que desrespeitam essa vida A carta de Pedro Primeira de Pedro Onde está isso aqui Ô Pedro Cadê você? Está aqui o Pedro Aqui Primeira de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Bendito seja o Deus E Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua Grande misericórdia Nos gerou de novo Para uma viva esperança Meu irmão Nós fomos recriados Quem ainda não aceitou Jesus Não é recriado E quem aceitou E não está servindo a Deus Ainda não está recriado Tem que ser recriado Se arrepender Passar pelas águas E receber o batismo Com o Espírito Santo Para uma viva esperança Pela ressurreição Jesus Cristo Dentro do morto No momento que Jesus Ressuscitou dos mortos Nós fomos ressuscitados E isto é quase automático Aceitou Jesus Passa a funcionar Na sua vida Então você já está preparado Já foi entregue Na sua mão E o que aconteceu aqui E subindo A Baal Perazim Davi ali os feriu E disse Davi Davi fez um estrago No meio deles Por minha mão Deus derrotou A meus inimigos Ele não mandou Alguém ir Ele foi E eram todos Filisteus Como a rotura das águas Um explodido Um açude Que leva tudo A roldão E o que aconteceu Pelo que chamou Aquele lugar De Baal Perazim Agora veja Um truque do demônio Aqui E deixaram ali Os seus deuses Para Davi Gostar dele Os homens de Davi Oh Deus de ouro Valioso Vamos guardar para nós E depois Um dia de necessidade Faria uma rezazinha Para ele Não O que o Davi fez E ordenou Davi Que queimasse a fogo É ouro É prato Passa fogo Isso não vale nada Só serve para enganar as pessoas E passar o fogo E tem gente guardando Essas coisas em casa Depois por que Deus Deus não abençoa Mas aí tem uma coisa Porém os filisteus Tornaram E se estenderam Pelo vale Se reagruparam Agora vamos Já sabemos Como é que ele luta Nós vamos derrotá-lo Mas não sabia Que o Davi Temia a Deus O que que fez o Davi E tornou o Davi A consultar a Deus Pedir direção E disse-lhe Deus Não subirás Atrás deles Tem ali Um plano maligno Para te pegar Mas anda em roda Por detrás deles Anda em roda E vem a eles Por defronte Das amoreiras Mas não entra Na batalha não Veja que a palavra Vai falar tudo Para você direitinho E há de ser Que Ouvindo tu Um ruído De andadura Pelas copas Das amoreiras Você está ali Olhando Eles estão de fronte Você não tem medo De eles Não tenha E você vai ouvir Um ruído De pessoas Andando Na copa Das amoreiras De um exército Isso vai ser um sinal Para você Ouvindo tu Um ruído De andadura Pelas copas Das amoreiras Então Sai a peleixa Porque Deus Haverá saído Diante de ti A ferir o exército Dos filisteus Meu irmão Na hora exata Você está orando Está buscando a Deus Você sabe O que tem que fazer É uma palavra De fé É uma ordem Que você dá O poder maligno Cai por terra E a vitória É sua Em nome de Jesus É isso que Deus Quer fazer na sua vida E vai fazer por você Meu irmão Nós somos O povo da vitória Nós não temos Que ver Se seremos Vitoriosos Nós já fomos Vitoriosos No dia que Jesus Morreu E ressuscitou Nós somos A viva esperança De Deus Você é a viva esperança Deixe-me orar Pai Abençoa quem está Em casa agora E Cura Liberta Dê a direção A essa pessoa Para ela ser Essa viva esperança E eu vou Abençoá-la Todo mal que está Nessa pessoa Sai Vai embora E não volte mais Em nome de Jesus E você diz Amém Então sua aceitação Desse desafio Se você resolver aceitar Pode ser o único contato Com Deus e Jesus Que eles venham a ter Que eles venham a ter Se inscreva Eles venham a ter Que eles ven Deixemiks Aplausos